Olá pessoal, ontem nós estivemos presentes no ginásio Láudio Bíblia Soares, onde às 19 horas aconteceu o cerumenial de abertura dos Jocopes e fizemos um vasto material assim a respeito Então, abertura que acontece quando existe uma abertura, um cerumenial bem preparado, não foi cansativo, inclusive foi bastante rápido Então, abertura muito bonita, um jornal de esportes lotado com a presença do público e que superlotou as dependências Os professores dos colégios, os alunos, aqueles que não fazem parte que sabem da equipe Mas realmente superlotou, são 34 estabelecimentos de ensino que estão envolvidos E também 1.300 alunos vão estar participando de diversas modalidades até o final do mês Então, mas na verdade foi, como eu disse, a equipe da DME se esmerou bastante Toda a preparação, a organização do ginásio, a ornamentação preparada pela professora Eliane E toda a equipe da DME é envolvida também E realmente foi, assim, muito bem dirigido o cerumenial de abertura e o pessoal, claro, viu mesmo A professora Eliane Rabusco, que era dar uns parabéns pela variedade da decoração do ginásio, mexilha, esse negócio todo E você sabe, entrada das ligações, autoridades sendo anunciadas, várias autoridades nós estivemos presentes no ginásio Os dois, o prefeito e o vice-prefeito estiveram presentes, o prefeito Elisão Biba, o vice-prefeito Perce Stork E tudo isso, então, aconteceu Aconteceu, tivemos também a apresentação de um grupo de dança do vice-king E depois, após tudo isso, nós tivemos um jogo de futebol de salão Então, eu fiz diversas pegadas do ginásio, pegadas de imagens e o juramento do atleta O fogo simbólico foi um pouco demorado, mas foi bonito, foi apagado as luzes do ginásio E a fala das autoridades, principalmente o prefeito Lizeu, o vereador, meu amigo lá, o Saboneta O apelido de Saboneta, agora esqueci o nome do homem, mas é o apelido de Saboneta Então, você também usou da palavra E foi, na verdade, um momento muito bonito e que os jogos irão acontecer durante todos esses dias Até o final do mês em diversos ginásios de nossas cidades Então, vamos conferir tudo o que aconteceu ontem no ginásio do Lauro Miller Soares Através do trabalho do Canal 4, sempre presente no ato e notado Júlio, que participarei em 25º Jogos do Céu de Porto União Como competidor real, respeitando o seu regulamento do adversário Para a honra e glória do esporte amador do país E o seu estado em município Tio Prefeito Lizeu Abertura do Jogos do Céu de Porto União, envolvendo mais de 1.300 alunos 34 estabelecimentos de ensino Realmente é um sucesso em jogos, não é, prefeito Lizeu? É uma alegria receber a todos esses alunos aqui no município de Porto União Alunos que estão vindo de fora, de outras cidades, circunvizinhos Aqui do Neu da Vitória, de Porto União Estarão conosco durante todos esses dias Para participar dos 35º Jogos Colegiais do município de Porto União Para mim, prefeito, é uma honra recebê-lo E é uma honra dar sequência a esse trabalho importantíssimo Que me criou há 35 anos atrás Estamos promovendo esporte, estamos trabalhando Para que possamos integrar os atletas Integrar os municípios vizinhos Mas acima de tudo, seus laços de amizade permaneçam Porque o esporte une o foco E o espírito de competição Tem que estar presente para que possamos estar unidos Em prol de um grande objetivo, que é sempre vencer, vencer Mocir Capristano, diretor de esportes de Porto União Supervisor de esportes Sucesso absoluto A abertura do Jocopes Público compareceu 34 escolas E na verdade, feliz por isso, né, Supervisor? Com certeza, Nicolau Agradecer a vocês, o Canal 4, que estão presentes Vendo esse esforço que a gente está tendo Para levar cada vez mais o esporte de Porto União Para que a gente tenha uma festa bonita São 1.300 alunos São 34 municípios participando Escolas participando São 7 modalidades Em duas semanas de competição Com certeza, já deu para ver hoje pela festa Que esses jogos tem tudo para dar certo E o ano que vem, nos espera com mais modalidades ainda Então aí, vocês viram as imagens Que coisa bonita, né Com um visual muito bacana Então vamos prestigiar Como eu disse, né, vários ginásios Túlio de França, Lauro Guilherme Soares Bela Vista Os ginásios vão ser deixados à disposição Para a organização da Prefeitura Municipal Então, vocês podem verificar Que realmente foi uma festa esportiva Acima de tudo Um grande abraço a todos Canal 4 Sempre no ato e no fato A força do esporte Buscando e anunciando notícias TV Esporte Com Nicolau Onesco No Canal 4 TV Oferecimento Nova Tec Loja especializada Em acessórios E manutenção de celulares Praça Alvir Risenberg Trinta e nove Centro de União da Vitória Joara Bike Excelência em duas rodas Avenida Manuel Ribas Meia quatro um Em União da Vitória E filial Na Praça Ercílio Luz Trinta e um Porto União Tatu Gás E água mineral Rapidez no atendimento Bairro Jardim Novo Mundo Em Porto União Oficina Bandeirantes Serviços de chapeação e pinturas Mecânica em geral Balanceamento e geometria Do ex-vereador Altair Iguaçuano O amigo do esporte Rua Professora Masília Fone 3522 1135 635 5116 5116 5116 5116 5116